Boa tarde. O preço dos alimentos e da gasolina puxaram a inflação para cima. O índice de preços divulgados pelo IBGE hoje mostra uma alta de 0,24%. Entre os itens que mais contribuíram com essa alta estão o tomate, o óleo de soja e também o leite. E a Polícia Federal cumpre 50 mandados de busca e apreensão em escritórios de advocacia lá no estado do Rio de Janeiro. As investigações fazem parte da Operação Lava Jato. Esses escritórios são investigados por fraude na Fecomércio, Sesc e também Senac, tudo lá no Rio de Janeiro, mas os mandados são cumpridos em seis estados. Numa outra operação, a Polícia Federal prendeu um brasileiro acusado de participar, olha só, de uma rede internacional de pedofilia. A prisão ocorreu em Araçatuba, no interior do estado de São Paulo, de acordo com as investigações, o homem de 50 anos, que não teve a sua identidade revelada, seria responsável pela criação e manutenção de um dos maiores fóruns de língua portuguesa de pedofilia infantil na Deep Web. Mais informações nos nossos telejornais e também no portal da RedeTV. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto